Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e essa é a nossa live semanal com um especialista no comércio exterior. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Célia Regina, Célia é sócia da Worldgate, que é uma empresa que presta assessoria doaneira, está sediada no Rio de Janeiro e tem uma missão aí de há dois anos de ajudar a ampliar e como é que eu posso dizer, ampliar não é só uma palavra boa, trazer ao centro do comércio exterior novamente o despachante no Rio de Janeiro, ela é presidente do sindicato dos despachantes aduaneiros do Rio de Rio de Janeiro. E hoje o nosso bate-papo é sobre procedimentos especiais na importação de produtos perigosos. Tudo bem, Célia? Oi, boa noite, Carlos, boa noite a todos. Quero te agradecer em primeiro lugar pelo convite, pela honra de estar aí na sua conversa semanal, no seu bate-papo aí com é que semanal. Muito obrigado e estamos aí para ver se alguma coisinha a gente sabe, né? Então a gente gosta de compartilhar o que entende um pouquinho. Pois é, já toda semana tem um aqui que está com a mão na massa ali, como a gente gosta, pé no barro, para falar como é que a coisa acontece. E hoje nosso bate-papo é sobre restrições, principalmente restrições logísticas de produtos perigosos. Então já começa a primeira pergunta com você. Por que devemos ter cuidados na importação de produtos perigosos perigosos no Brasil, principalmente nas questões logísticas? Então, né? Eu acho que o próprio nome diz, né? Perigoso, né? Então, cuidado, né? E... Então, assim, existem legislações específicas para as cargas perigosas, os DGRs, que a gente chama, elas têm que vir com o FISC, tem que apresentar o FISC, tem que vir o FISC em inglês, mas tem que ter o FISC aqui em português, tem que ter as instruções de emergência, né? E várias coisas. Tem o imo da carga, tem essas coisas. Então, dependendo do tipo da carga, dependendo do tipo do DGRs, do DGR, que a gente chama, ele tem restrições de armazenamento, da forma que ele vai ser armazenado. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, porque se você está recebendo uma carga que ela não pode ser armazenada numa área de zona primária, por exemplo, e se você não tiver com tudo preparado para a chegada dela, ela não vai descer do navio. Ela vai seguir para a próxima... Vai seguir com o navio. Você vai ter que liberar ela em outro ponto. E assim, subsequente. Então, você tem todo um tratamento especial para essas cargas, tá? Um exemplo disso. Por exemplo, a carga chega e não poderia ficar na zona primária. Bom, todas essas cargas, DGR, independente do imo, da classificação dela, que estejam refrigeradas, elas não podem ser armazenadas em zona primária. Esse é um exemplo de que, se você tiver, seja qual for o imo, porque às vezes você tem uma imo, uma classificação, que ela não é tão perigosa. Mas se ela é refrigerada, ela não pode ser armazenada em zona primária. Questão de segurança, então, isso? Sim, questão de segurança. Ela não pode ficar ali, porque a zona primária é nível do mar, né? Nível do mar, é o primeiro momento. Então, ela não pode por questões de segurança. Pelo que você está me dizendo, isso tem uma situação... Isso poderia classificar também essa inadequação de estar ali naquele local para mercadorias, por exemplo, como a Granel? Então, a gente tem um procedimento especial, em cima da INE 680 de 2006, que fala dos registros de declaração antecipadas, antes da chegada do navio. Então, uma das questões que a gente tem aí é essa questão, por exemplo, do DGR. Como é que eu faço? Então, se a carga chega e ela não pode ser armazenada ali, então vamos dar... Eu não tenho outro local para levar? Como é que eu vou fazer isso? Então, você faz um registro antecipado dessa DI, só que você não desembaraça, né? Você simplesmente faz um registro antecipado e quando o navio chega, você tem que estar com toda a parte de legislação pronta, tudo direitinho, e o caminhão ali embaixo do navio, do costado, né? Aí, na hora que o seu conteneirzinho descer, ele já vai... não vai bater no chão, ele já vai para cima do caminhão e vai seguir. Então, fica claro... Desculpa, acabei não te respondendo sobre o granel. O granel, a gente tem... A gente precisa de um armazenamento específico, dependendo do que é, tá? Então, muitas das vezes, a gente também faz um pedido antecipado disso, porque não tem como armazenar. Por exemplo, você tem um terminal de contêiner, se você chegar com o navio a granel, você não vai ter como armazenar ali. Então, você já faz essa retirada direta para o estabelecimento do importador, também com uma chamada de descarga direta, baseada na IN680. Então, a preocupação que a gente tem aqui, tanto em carga perigosa, que ali tem um problema de não poder ficar naquele lugar, tem também com cargas a granel, que por falta de faltar espaço. Então, a gente pode dizer isso tudo, que são procedimentos diferenciados para descarga. Sim, a gente chama no Jaguar nosso aqui, a gente chama de descarga direta com entrega antecipada, porque ela é uma descarga direta mesmo, ela sai do navio direto para o caminhão e segue para o recinto do importador, e ela também tem uma entrega antecipada, porque quando você está fazendo isso, você está entregando antecipadamente antes de ter uma liberação, porque ela sai do navio e vai direto para o recinto do importador, mas ela não vai desembaraçada, tá? Ela tem um trâmite aí. E qual o embasamento legal, para quem está nos vendo e ouvindo aí, colega de profissão, que pode ter um negócio desse na mão, principalmente cargas perigosas que estejam em container rife, que você disse, qual a base legal para a gente já solicitar isso? Então, você tem a IN680 de 2006, copilada com a 1356 de 2013, tá? Como eu não tenho nada decorado, vou até olhar aqui para você, porque assim, eu faço algumas. Pode olhar, pode olhar. Porque não dá para guardar todas as INs na cabeça, né? É uma coisa de maluco. Então, assim, na IN680, você tem lá no artigo 17, ele vem falando todas as possibilidades de você utilizar isso, tá? Ele fala, a DI relativa à mercadoria que proceda diretamente do exterior poderá ser registrada antes de sua descarga na unidade da Receita Federal de despacho. Quando se tratar de, um, mercadoria transportada a granel, que é o que a gente acabou de falar aí, isso também se encaixa até no petróleo, tá? É uma das coisas. Minério, alimentos, essas coisas todas, tá? E oleodutos, cilos, são todos esses tipos de carga. Mercadoria inflamável, tá? Radioativa, também é uma outra que é perigosa, né? Tida como perigosa. Plantas e animais vivos, frutas frescas, produtos facilmente perecíveis, né? É isso que pega. Papel e uma coisa bem importante. O papel para impressão de livros, jornais e revistas. Antigamente, a gente tinha muito papel. Se importava muito papel. E agora não tem mais isso, né? A gente tá tudo no online ali. E tem uma questão também dos órgãos públicos, né? Estadual, municipal, autarquias. Eles têm algumas coisas ali também que pode tentar encaixar, tá? Então, se você tiver dentro desse artigo 17, da 680, se enquadrar ali, você pode fazer esse registro da DI antes da descarga do navio. Quer dizer, você tem que fazer isso antes do navio chegar no porto. Pois é. Porque quando a gente fala de granel, é nítido, é notório tamanho, quantidade, operação. E não dá pra descarregar num terminal de contêiner, tá? Tá claro. Mas quando você fala, por exemplo, numa carga perigosa, às vezes é um contêiner, contêiner de 20, como até o Osvaldo aí deu um exemplo do Césio 137, que ele precisa ser gerado. Então, assim, você tem que ter essa preocupação logística em ambas as situações, como você mesmo disse. O que a gente tá falando aqui é que aquela zona primária, aquele local que vai receber isso, é inadequado. Então, se é inadequado, já nos permite fazer a descarga direta. E essa descarga direta, e aí me diga se a legislação permite isso, eu poderia jogar pra uma segunda zona, uma zona secundária, que permitisse isso, ou como você já antecipou, poderia fazer a entrega antecipada, já direto pro recinto do importador. É isso? É. Então, assim, a gente tem alguns, por exemplo, em Santos, se pratica muito no DGR, remover pra um EAD. Tá? Então, tem alguns EADs que podem depender, aí sim, aí o EAD vai verificar, FIS, porque vai verificar a classificação, a UN, se ele pode receber aquela carga. Tá? Porque em Santos, tem essa transferência da onde a carga chega, do terminal, que ela chega direto pra um EAD. né? Então, ali, eu tive há pouco tempo em Santos, uma carga, eram contêineres de 20, né? E a gente conseguiu levar pra um EAD, a gente não precisou fazer a descarga direta. Então, a gente procurou, teve alguns terminais que disseram, eu não posso receber esse tipo de carga, até que a gente encontrou um e a gente foi e fez, não fez a descarga. No Rio de Janeiro, em particular, a gente não tem essa possibilidade. Então, a gente tem mesmo que fazer a descarga direta. Tá? Não tem essa possibilidade. A gente não tem o EAD pra receber. Aqui no Rio, você já tem que partir direto pra isso, tá? Em Santos, o que você falou, que eles chamam lá de redestinação, você já fez a redestinação pra um ambiente, pra um EAD, que já permite, mas por rever essa estrutura operacional. No Rio, você faz dois trabalhos, né? A descarga direta com a entrega antecipada. Sim, na verdade, você pode dividir em três, né? Você pode dividir em três partes, porque, assim, o trabalho que você tem, você tem todo um trabalho muito grande e uma logística muito importante pra ser feita, porque, assim, se você não tiver com a autorização da receita dentro do Syscomex, não é papel, tá? Não é carimbo, não. Se você não tiver com a autorização no Syscomex, pra poder, no dia que o navio chega, seja ele sábado, domingo, feriado, meia-noite, três horas da manhã, quatro horas da manhã, e o caminhão ali embaixo, isso não vai descer do navio. Não vai. Então, assim, você tem que estar preparado antes. E também tem que ter um transportador aí, né, rodoviário, super bem alinhado nessa situação. Que esteja, também possa transportar produtos perigosos, no caso de... Sim, sim, sim. Não só poder transportar, mas como ele tem que estar alinhado, porque, e a fábrica também, né, a planta, o recinto que vai receber, lembrando, porque tá indo uma carga que não tá desembaraçada. Então, ela não pode sair, por exemplo, do Cais do Porto e parar numa transportadora, parar em algum lugar pra depois ir pra fábrica. A fábrica vai ter que receber, seja qual for a hora. Ainda mais se é rífer, né, vai ter que chegar e vai ter que ligar, né, vai ter que ligar esse container na tomada lá do recinto, né. Pois é. Não pode mexer, porque não tá desembaraçado, você não tá com a carga desembaraçada. É, eu vou chegar nessa pergunta pra você, mas antes assim, e o terminal, precisa dar a opinião dele ou é uma decisão apenas do importador? Não, não quero que fique aí não, eu vou pra casa, vou levar pra casa, ou não? Então, vamos desenhar como é que funciona isso, tá, então eu costumo dizer que a gente trabalha da ponta da chegada pra trás, a gente tem que fazer uma conta. Então, vamos supor que eu tenho um navio pra chegar na segunda-feira, tá, então assim, péssimo quando ele tem pra chegar na segunda-feira, porque você não sabe se ele vai chegar de domingo pra segunda duas horas, três horas, quatro horas, então assim, ele vai chegar na segunda, então você tem que estar com tudo pronto na segunda, então pra você, o seu deadline na sexta-feira, então você vai precisar registrar essa DI no máximo, no máximo, estourando quarta-feira, tá, então como é que vai funcionar? Primeiro, você tem que fazer um requerimento ao chefe da Receita Federal, tá, ao chefe do setor dos espaços aqui no Rio de Cidade, nesse, nesse requerimento, você vai solicitar a autorização para registrar a DI como antecipada, o sistema, ele te permite fazer isso, sem essa autorização, mas ainda, a gente ainda tem uma legislação que diz isso, precisa da autorização, pra Receita autorizar essa descarga direta, ela quer saber se realmente não tem como ela ser armazenada, e aí que você precisa da declaração de todos os terminais, ali, se eles não podem, de zona primária, se eles não podem armazenar isso, essa casa. Só que, os terminais, pra eles darem essa autorização pra gente, eles precisam do manifesto do navio, que é entregue a DOCAS, a Companhia Marítima, ela entrega o manifesto pra DOCAS, pra operação do navio, aqui no Rio é DOCAS mesmo, de São Paulo também, ele entrega o manifesto onde ele carimba, onde ele marca quais são as cargas perigosas, então eles precisam desse manifesto, então, voltando mais, pra chegar nesse requerimento, você tem que ir primeiro em cima do armador, pra conseguir uma cópia desse manifesto, aí com esse manifesto você vai tudo por e-mail hoje em dia, bem antes disso, também já era por e-mail, porque não tem exigência dessas cartas, né, de serem originais, e aí você vai ir mandando pros terminais de DGR, os terminais tem que cuidar dessa parte de carga perigosa, pra eles dizerem que se eles têm ou não condições de armazenar, e aí você faz um requerimento normal, citando toda a legislação, aí você já pede dentro desse requerimento, você já coloca as duas ienes que te dão, os artigos todos que te dão o direito inclusive de levar a carga, não só registrar antecipado, mas como também levá-la, que é o tema de fiel depositário, né, e aí eles, aí o chefe da receita ele vai autorizar você registrar a DI, aí você registra a DI e já pode partir pro dossiê, porque ela não dá verde, de forma alguma, porque você registra uma DI que não tem data de chegada, não tem número de manifesto, não tem nada, então assim, ela no mínimo ela vai pro amarelo, então você já manda brasa no dossiê com todos os documentos, com todos, e se você já liberou o BL também, tá, você tem que liberar o BL antes da chegada do navio, tem que estar o seu ciscarga lá bonitinho, direitinho, e os armadilhos entendem isso bem, desbloquear um CE antes da carga chegar, isso é... Sim, 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 as companhias marítimas entendem perfeitamente isso, né, tanto pro granel, todo esse procedimento é independente se é granel ou se é DGR, tá, dentro do que, se você se enquadrou lá no artigo 17, você vai precisar sempre disso, dessas coisas todas que eu estou falando, e aí você consegue, você já avisa pro armador quando você, olha, eu quero pagar as taxas, o frete, seja o que for, porque a minha clave é assim, ele já tá manifestado, a carga dele tá manifestada dessa forma, né, aí ele vai liberar, você vai fazer o procedimento, então por isso você tem que trabalhar com essa data pra trás, porque assim, se ele no navio vai chegar na segunda-feira, você na segunda-feira já não vai ter mais tempo de fazer nada, você tem que estar tudo pronto na sexta-feira, e aí você faz, aí você coloca no dossiê como uma carga amarela, vermelha, seja o que for, e aí o chefe dá, aí vai ser distribuído por um fiscal, né, e aí esse fiscal, ele vai dar uma analisada na documentação, ele dá uma analisada meio que superficial, você dentro do dossiê, você também já coloca esse requerimento que foi carimbado, autorizado, ou foi assinado digitalmente, ou foi carimbado, autorizando esse registro, que tal, e aí eles, eles colocam na DI que está autorizada a entrega, né, está autorizada a entrega, e a DI continua lá, sem estar desembarassada, aí você vai fazer todo o procedimento de terminal normal, mandar o BL original, mandar ICMS, mandar toda aquela documentação para a carga sair, porque a única coisa que não vai ter é a CI, ela só não vai estar desembarassada, você vai mandar a tela onde consta que o fiscal colocou lá que pode fazer a entrega sem estar desembarassada, mas você tem que estar com tudo pronto. Pois é, ficou uma dúvida aqui, você falou do ICMS, pode ser exoneração, pode ser pagamento, eu não sei como é que é no Rio de Janeiro, e aí me corrijam se eu estiver errado, mas e os outros lugares, você emite a GLME depois que a carga está desembarassada, aqui no Espírito Santo é assim. É, aqui também, aqui também, só que assim, por exemplo, eu faço, eu faço exoneração com, como é que a gente chama, com créditos, a gente utiliza créditos, então por utilizar créditos eu não preciso da CI, eu não preciso da CI, mas se você precisa da CI, se você precisa de uma exoneração diferente, teria que ver dentro da legislação, eu não vou saber de que forma, se existe uma possibilidade, eu acho que sim deles liberarem. ou você faz uma guia pequena para poder cumprir apenas o praxe ali, para poder sair da carga, porque assim, às vezes é meio complicado você explicar que você não tem o ICMS ainda, porque ela também não foi desembarassada, tá? Mas que na realidade ela deveria sair sem o ICMS, tá? É, porque o fato gerador do ICMS é o desembarasso, né? Então aí eu vou dizer que é uma questão de cada lugar, então de repente você faz uma guia pequena, né, e retira a carga e tal, uma conversa com o terminal, você tem que verificar, é o meu caso, o caso que eu faço direto, ou é o ICMS recolhido, então a gente recolhe o ICMS, ou é uma exoneração usando o saldo que ele tem, tá? Mas o fato é, o armazém, o fiel depositário para autorizar essa liberação, tem que ter todos aqueles artigos, aqueles documentos lá da instituição normativa, dentre eles o ICMS. dentre eles o ICMS. A descarga direta não suspende a apresentação da descarga direta. É porque não tem como ele cobrar de você depois, né? Então assim, fica complicado, como é que o terminal depois que você já tirou a carga, que ela vai ser desembaraçada, como é que ele vai te pedir, olha, você tá me devendo aqui o ICMS, tá me devendo a exoneração, é meio complicado, né? Agora tem que ver cada estado, como é que funciona a exoneração nesses casos, porque aí você sabe que cada estado age de um jeito, cada central pensa de um jeito, né? O próprio Sebastião, tá nos assistindo pelo LinkedIn, colocou aí, a maioria das legislações do ICMS exige o pagamento ou autorização de entrega, mesmo não estando desembaraçado. Então é um enorme problema, um enorme problema pra quem tá achando que não vai precisar disso. Uma coisa que a gente não falou Maria Mercante. Também tem que tá paga, também tem que tá paga, você paga antes, você consegue pagar. Pois é, não, quando chega ali na segunda-feira, às 8h30 da manhã que o container vai descer, já tem que tá lançado lá no Cisco Max como entrega, aquele, quando o fiel coloca, tá entrega. na hora que o navio chegar lá às 8h da manhã ou às 3h da madrugada, tem que tá inclusive agendado, porque assim, é engraçado, mas existe um agendamento apenas pra cumprir a saída da carga, tá? Então assim, então lá na sexta-feira eu já entreguei todos os documentos, eu já entrei hoje, né, via todo o sistema, já mandei toda a documentação pro terminal, já foi aberta uma janela pro transportador fazer a retirada dele. Normalmente, essa janela já é aberta mais ou menos num horário de descarga do navio, né, o terminal, nesse momento, o terminal age com a gente muito pertinho, na verdade, com o transportador, que aí é o momento que o transportador que sofre, tá? Vira e mexe, a gente tá ligando assim, num pleno domingo ou um pleno sábado, o navio chegou antes, aí o pessoal fala que a gente, mas não tem um navio que chega no dia certo que a gente precisa com uma carga de carga perigosa, e aí tira a motorista de onde ele tá, vai pra lá, e aí é aberta uma nova janela, tudo funciona, fica, na verdade, fica todo mundo meio que online pra essas cargas quando ela tá pra chegar, entendeu? Nosso amigo Danilo tá falando que lá em Pernambuco, onde ele tá, o importador assina um termo de fiel depositário e apresenta na CFAZ pra fazer esse tipo de liberação, então é, é cada estado é estado, então a gente falou, você falou em registra DI antecipada, o CE tem que estar desbloqueado, que o BL original já em mãos, exoneração, o pagamento do ICMS, todo o requerimento que você fez antes, tudo apresentado, e se chega na segunda-feira é o maior problema, porque deadline vira na sexta e não dá pra você fazer muita coisa sábado e domingo, ou seja, tem que estar tudo pronto na sexta. Não, porque assim, a última, a última, a penúltima, o penúltimo passo dessa história é o fiscal que ele entra ali e autoriza. Então lembrando, né, que assim, imagina nesse momento de pandemia como foi, né, então assim, chegou lá pro chefe do CEDAR, ele autorizou, a gente já pega o telefone e já liga pro escritório, olha só, registra agora, né, registra agora, já coloca no dossiê e a gente já fica naquela tensão em cima do chefe do CEDAR pra quando sair a parametrização já ter o dossiê, a gente não espera a parametrização porque a gente sabe que não vai ser verde, pra ele já distribuir pra um fiscal e na hora que ele distribui a gente já vai em cima do fiscal, tá, olha, você tá com uma DI aí que é descarga direta, tal, e pra ele, pra ele não, ela não entra na fila, ela tem uma prioridade, né, até pela própria legislação ela tem uma prioridade, mas se a gente às vezes não avisa, não fala com ele, ele não sabe, ela cai numa fila ali, depois que ele faz essa entrega, que ele autoriza no sistema, é que a gente vai pro terminal, é aí que a gente vai entregar tudo e aí a gente passa a bola pro transportador, aí agora é com ele ficar na hora lá esperando, mas não acaba o nosso trabalho, ainda tem uma ponta depois que a carga sai. Pois é, e qual é o procedimento então para o desembarasse em definitivo? Porque você muito bem disse, é entrega antecipada, se eu não me engano, sair na CI, que a carga não estava desembarassada, não sei se isso ainda é assim, mas está escrito lá no Cisco Max que é entrega antecipada, e para desembarassar esse negócio? Na verdade não tem CI, na verdade é lá mesmo na tela do Cisco Max, da DI, que aparece lá que está autorizado a entrega, na verdade você está com a carga, você não pode mexer, então chega lá na fábrica, se for um rífer, porque assim, não é só o rífer, tem cargas DGR que não são rífer, que também são tidas, não podem ser colocadas, por isso que não podem ficar, se for um rífer, então ela vai ter que ser ligada, ela vai para lá, a gente tem dentro, a gente coloca no momento nas complementares da DI, um termo de fiel depositário, que não pode mexer na carga, chegando na fábrica, ela não pode ser mexida, você pode ligar, se for um rífer, ligar na tomada, se não for um rífer, ela tem que ficar lá, e ponto final, a transportadora vai embora, vai ter que voltar depois, e aí sim, depois da tracação, você vai ter a presença de carga, por incrível, a carga saiu, mas ela tem uma presença de carga, só não vai ter mapa, mas ela tem uma presença de carga, e aí você vai fazer uma retificação, lá no Cisco Max, tem retificação, para dados de chegada da carga, complementação, eu não lembro bem a frase, mas tem uma retificação específica, então ela abre para você, só os campos que você não preencheu, que é a data da chegada, o número do manifesto, algumas coisas que não foram preenchidas, que ela não te deu o cara vermelho lá atrás, porque ela é antecipada, aí você vai atualizar o dólar, pois é, a pergunta era essa, o dólar que não estava valendo, não estava valendo, você tem que atualizar, você tem que atualizar, porque o fato gerador, continua sendo da chegada do navio, então nesses momentos, que a gente está vivendo aí, só tem diferença para pagar, não tem outro jeito, entendeu, e aí você tem que fazer, toda essa diferença dos impostos, você paga, você não paga com os juros, se bem que de ontem para hoje, ontem era 5 e 26, quer dizer, hoje registro desde 5 e 26, amanhã 5 e 05, 20 centavos de diferença, né, nossa, então, aí você vai fazer, vai fazer esse pagamento de diferença, a gente aqui costuma colocar, esse cálculo nas complementares, para a fiscalização, ver que a gente fez direitinho, né, para ela acompanhar ali, e aí não falta muito mais coisas, entendeu, às vezes tem a presença de carga no papel, às vezes não tem, às vezes o sistema do terminal gera, às vezes não gera, mas o fiscal geralmente não pede, a gente coloca, né, e aí vai para a análise dele, aí ele vai, aí que ele vai analisar realmente, dizer assim, a DI, tá, porque no primeiro momento, ele não olha muito a documentação, ele se preocupa de deixar de entregar, aí ele vai olhar, e ele vai desembaraçar, aí você terminou o seu processo, aí você avisa, teu cliente, olha, pode abrir o container, e fazer uso da mercadoria. Mapa, no caso de mercadorias perigosas, que sai sem nada, costuma se manifestar, ou chia? Não, 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 não tem, não tem nada, não vai direto, não tem como olhar a madeirinha, não. Não dá para eles enfiarem a mão, né? Não, esse daí, esse container, eles perdem de olhar, entendeu? Mas assim, é muito bacana, é um trabalho que às vezes você tem, você pula, né, ele é bem mais trabalhoso, né, muito mais trabalhoso, dá aquele nervoso, desesperador, porque o armador não te respondeu, um terminal não mandou a cartinha que você precisa, e está chegando a hora, e você olha lá, mudou o dia do navio, aquela coisa toda, seu L original, você entra lá no curry, para ver se já está chegando, assim, é uma adrenalina muito grande, muito legal, e tem um custo menor, né, em termos de armazenagem, porque os terminais não podem cobrar todas aquelas taxas que eles cobram, porque eles não fazem muita coisa com a carga. Pois é, de tudo que você falou aí, está nítido uma coisa, é um trabalho de controle de ponta a ponta, da saída, porque tem uma série de documentos que você vai controlar, se vem da China, se vem da Europa, tudo bem, 35, 40 dias, mas se vem da Argentina, para cá, um produto perigoso, está falando em 3, 4 dias, e olha lá, então é um controle gigantesco, quem está nos vendo e ouvindo, tem que ter a certeza de uma coisa, se você não estiver mergulhado no processo, alguém vai tomar prejuízo, alguém vai tomar prejuízo, porque você envolve, você envolve armador, muitas vezes você tem que envolver o agente de carga, que envolve o armador, envolve 2 ou 3 setores na Receita Federal, incluindo a fiscalização, envolve o porto, o transportador e o seu importador, é muito valor que você adiciona ao cliente. Sim, sim, você adiciona muita coisa, e assim, Carlos, eu já fiz muito, muito minério, assim, muita descarga de minério, e aí nós tínhamos, como era blend, o minério, ele tinha uma mistura de vários, ainda tinha um detalhe diferente, a gente registrava a DI com um valor de mercadoria provisório, olha só, então a gente registrava a DI, colocava, e quando o navio chegava, tinha que ter um engenheiro lá, nomeado pela Receita, para recolher amostras do minério, para poder ser feita uma análise posterior, porque o que acontece, quando, e a gente colocava na DI, complementando, que aqueles valores eram valores provisórios, e que era baseado, o preço era baseado no contrato XPTO, entre A e B e C, os valores eram de acordo também com a bolsa de metais, internacional, e também com o análise laboratorial de ambas as partes, porque assim, o minério, eu brinco que falo que é uma terra, aquela terra ali tem ou muita água, tem muito ferro, tem muito isso, muito aquilo, então o cara vende lá, dizendo que tem XPTO de cobre, e ele manda uma análise, só que chega aqui, quem importou, vai olhar se é isso também, então em cima disso, dessa margem, e tem a água, porque ele vem um umedecido, você tem um peso, tem que tirar um peso e tal, é feito depois de um tempo, é feita uma análise, e é ajustado esse valor, então vamos supor, estava vendendo a 10 dólares a tonelada, e vai ser ajustado depois para 12, mas isso às vezes demora 6 meses, para você pedir essa retificação dessa DI, como você já colocou lá nas complementares, que você fez essa DI dessa forma, e quando o navio chega, tira, na hora que ele está descarregando o minério, que vem um navio de minério, é só minério, ele só carrega isso, então assim, ele também não é armazenado, você faz uma descarga direta, então você faz uma descarga direta, com uma entrega antecipada, e ainda tem que ter um engenheiro ali, retirando as amostras, porque a receita depois, ela vai confrontar, quando você pedir, dali a 6 meses, para fazer uma retificação dessa DI, de valor, você vai mudar valor, ou para menos, ou para baixo, ela vai confrontar aqueles laudos, que você tem particular, com os laudos dela, então assim, você também tem isso, você também tem esse fator, esse é um exemplo, e aí demora, dependendo da quantidade, leva 3, 4, 5, 6 dias, para descarregar, e vai, e vai, vai por esteira, às vezes vai por esteira, vai para um local, às vezes você tem um terminal, da própria empresa, ali perto, do lado do porto, mas não é alfandegado, então por isso que ele vai para lá, e por isso que é uma entrega antecipada, a gente fez muito sal, a gente fazia sal, faz hoje cabotagem, infelizmente, mas a gente fez muito sal do Chile, e era a mesma coisa, era um navio todo de sal, então a gente tinha que fazer entrega antecipada, e aí a gente teve ainda uma briga de anti-dumping lá, e a gente não entrava com uma tutela antecipada antes ainda, então assim, é muito legal, eu me delicio nesses casos super especiais, eu acho que a gente pode mostrar, nesses casos, o quanto o despachante é importante, estava com isso aqui na boca, quero ver, quero ver, alguém que tem a importação, que cuida da venda, e ir lá e falar, não, eu vou lá fazer isso, você já falou, eu fiz uma continha aqui, 10 dias antecipado, você já começa a adrenalina, antes do navio chegar, não contando que o outro ano, cadê a documentação, e requerimento, e vai em cima do outro, e deixa a DI pronta, isso tem um valor enorme, tem, e assim, e você vender isso, e você tem que, você vai vender isso para o seu cliente, você sentar e descobrir, por exemplo, o último cliente nosso agora, quer dizer, o último que chegou para nós aqui na empresa, ele estava desembaraçando as cargas dele, perigosas, em Santos, tá, porque alguém disse para ele, que não podia fazer, não tinha como liberar no Rio de Janeiro, simples, simples assim, então assim, lá em Santos tem, e lá em Santos tem, terminal, como a gente já fez, porque às vezes, às vezes a gente não tem navio para cá, a gente vai mandar para Santos, vai mandar para outro lugar, então, lá em Santos, como eu disse, como tem muitos EADs, alguns deles aceitam essas cargas, né, então, ele liberava lá, simplesmente por isso, e com isso, ele deixava de fazer, mas a duração do CMS, ele deixava de fazer outras coisas, e quando chegou para mim, eu falei, não, peraí, você não tem que levar para Santos, a gente pode, aí que eu apresentei para ele, a descarga direto, ele não conhecia, e ele não tinha um profissional da área, um despachante, né, dele, nunca ofereceu isso para ele, né, desconhecia, então, isso que eu falo, toda carga tem saída, toda carga tem saída, a gente só precisa se focar na legislação, e procurá-la ali, né, e procurar uma saída para ela. Eu tenho um caso prático aqui, estou resolvendo hoje, um container vinha para Vitória, por benefício do Fundap, mas algum problema teve que ficar em Santos, foi contratado o FET errado, e aí lá em Santos, dizia para ele assim, você não vai conseguir fazer DTA para Vitória, por quê? Não, não aceitam. Falei, para, e ó, você vai ter que levar o, se for autorizado, você vai ter que levar o container para Vitória, descarrega e volta. Falei, como é que é? Não posso fazer desova? Não, não autorize isso aqui, fala cara, eu preciso ler a legislação de novo, para saber que legislação é essa, porque a gente está falando em dois terminais alfandegados, e o terminal pode desovar. É claro que tem restrições operacionais, a gente está vivendo problemas de falta de espaço, mas isso tudo a gente perguntou antes, fala pode, pode? Aí a pessoa que estava orientando, a gente falou, você vai ter problema, eu falei, não vai ter problema, a gente conhece a legislação como ninguém. E por quê? Porque estuda, não é que sabemos mais, é porque está ali nítido, dizendo que pode. Resultado, R$ 90 mil que o cliente ia pagar de ICMS, porque em Santos não ia poder exonerar, R$ 90 mil, e sendo que ele gastou uma fração disso, para desovar, trazer para Vitória, e aqui usar o benefício que ele tem. Por causa de quê? Porque ele ouviu um especialista. O que você está falando aí é uma especialização do processo. E isso gera uma vantagem para o cliente, Célia. Esse cliente que você fazia no Rio, em São Paulo, e agora faz no Rio, quanto é que ele está botando no bolso a partir do seu expertise? Não, sim. E assim, não é um processo que você cobra como um processo simples, porque ele tem várias, ele tem no mínimo duas etapas. Ele tem a etapa antes, a etapa que é até a chegada do navio, e depois você tem uma segunda etapa. Então você precisa realmente, você vai cobrar aí, é um valor, você agregou serviço, trabalho dentro disso. Então tem essa vantagem também, você não recebe por uma DI normal. Eu costumo assim, eu acho que as pessoas têm que, é uma coisa minha, tá? Por exemplo... Não, divide com a gente. Ou você divide com a gente. Vamos lá, é uma coisa minha. Então assim, eu não faço Anvisa, tá? Eu não faço Anvisa. Por acaso, por acaso eu não faço Anvisa. Apesar de que quando eu comecei lá, bem no meu início, eu tinha uma sócia, que ela adorava Anvisa, e ela tinha clientes de Anvisa, então a gente fazia Anvisa. Quando nós nos separamos, ela foi com todos os clientes de Anvisa, e eu fiquei com os outros. Foi uma separação perfeita, porque ela levou o que ela queria, a gente nunca brigou, foi ótimo. E assim, eu não tenho, eu não tenho uma equipe para Anvisa, eu desconheço, eu sei muito a Ampação, tá? Muito a Ampação. Então, eu acho que tem que, cada um, cultivar um pedaço da área de comércio exterior, e trabalhar a fundo aquilo. E não querer agarrar tudo. Ah, eu quero agarrar a parte de minério, eu quero agarrar isso, eu quero agarrar isso, milhões de coisas. E aí você não consegue fazer nada muito bem. Então assim, tem várias, várias, várias ramificações no comércio, né? Então assim, eu vejo um pessoal que trabalha com frutas, eu vejo um pessoal que trabalha só com Anvisa, tem um pessoal que trabalha com animais, né? Principalmente em Santos, tem muito isso, né? Gado, uma porção de coisas. Tem um pessoal que trabalha com o cavalo, com os cavalos aí do, desse pessoal todo, de jockey. Imagina, caga-viva. Você imagina, aí esse é bem especificado mesmo, esses caras só cuidam daqueles cavalos que valem milhões, valem milhões. Então assim, tem um tratamento, então ele, eu não vou pegar um cavalo desse pra poder liberar, porque eu vou bater cabeça. Imagina se acontece alguma coisa com um cavalo aí de, sei lá, de quantos milhões. Eu tô roubado. Então eu acho que você tem que vender aquilo que você entende. Então você tem que pegar uma área e afundar na legislação dela e batalhar ali. E ser o melhor ali naquela área, entendeu? E é lógico que se você for crescendo, você vai criando células dentro da sua empresa e você começa a ter célula de Anvisa, célula disso, célula daquilo. Mas eu, mas pra quem tá começando, eu acho que tem que partir pra isso. Pois é, pegar as últimas lives que a gente fez aqui, a gente já fez. Material usado. O Léo deu uma... Ó, Léo. Olha, muito bom. Eu gostei porque faz tempo que eu não faço material usado e eu, quando eu fazia, ainda era naquele trâmite bem complicado. Nossa, de animar, que... Aí o Raia me falou, Carlos, tem um tema que conecta aí, que todo mundo tá olhando a LI, mas tem o Laudo depois, a gente fez com o Laudo, com o Raia. Aí depois a gente fez com o Marcos Paulo, que deu uma aula sobre mapa, agricultura, vinho, passou aqui quase uma hora. Depois o Wellington, que falou sobre a Anvisa. A questão tudo que você falou aí, Anvisa. Semana passada, o Rafael deu uma aula sobre importação pro órgãos públicos. Sabe, como é que funciona o órgão público? Hoje a gente falando de descarga direta, procedimento. Tá nítido, cada um no seu quadradinho. E que faça muito bem, porque o que o cliente quer ver no fim das contas é assim, ele não se preocupa com isso, entrega pra um especialista e esse especialista cuida do antes, durante e depois. Depois. É, a gente pode, dentro dessa, dessa descarga, não de descarga direta, mas assim, usando, você tem também trâmites de entrega antecipada. Você faz a DI, quando ela chega, normalmente, e você só pede a entrega antecipada. A gente pode bater um papo também depois sobre isso, se você tiver aí nessa sua agenda cheia de contas, né? Mas assim, a gente faz também assim, porque você não, você não entra dentro da, você não tem como pedir a registro antecipado, porque você não tá dentro dos artigos, lá da, do artigo, do 17 da INC 180, mas você tem uma, 50 containers que montam uma máquina. Então, como é que você vai conferir isso, se não der verde? Né? Como é que faz? Você que tá nos vendo e ouvindo, já ganhou aí um convite pro próximo, falar de como é essa entrega fracionada. Célia, muito obrigado por essa aula aqui. Eu tô vendo comentários aí, só de muitos e muitos elogios. Agradeço a gentileza de estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos vocês aí. Eu tô aí no Insta, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Tô não só no Insta, eu que cuido também do Insta e do Cidaerge, do Sindicato e dos Dispachantes. E é isso, a gente precisa, nesse momento, também no LinkedIn. Eu falei LinkedIn, eu tô pensando no LinkedIn e falei Insta. Na verdade, a gente tem o... Eu tô no Insta, tô no LinkedIn, tanto no meu particular como no Cidaerge, quem cuida do Cidaerge sou eu, então eu vou responder ali pra vocês tranquilo, tá? Tô à disposição de vocês e eu acho que a gente tá no caminho certo aí, acho que esse Covid tá mexendo com o nosso Comex de uma forma muito boa. E agradeço você, Carlos, pela oportunidade. Um beijo pra você e todos aí que estão assistindo. E você que ficou aqui até agora, uma aula, uma aula que a Célia nos deu, muito obrigado. Se não está inscrito ainda no canal no YouTube, faça isso, porque toda quarta-feira tem uma live com um especialista aqui, vamos ter lives, até se cair um feriado na quarta-feira vai ter live, então você pode ser avisado. Se você estiver vendo esse vídeo depois e que quiser fazer alguma pergunta no comentário do YouTube ou no LinkedIn, deixa lá a sua dúvida que a gente vai responder. No mais, um forte abraço e até a próxima quarta-feira. Até mais. Tchau.